Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vão estar reagindo aí ao Flow Games pra ver o que eles tem a falar sobre essa polêmica aí Possível fim das mídias físicas e até da dublagem, cara, em PT-BR aqui pro Brasil Então vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui o que eles tem a dizer sobre isso, cara E tem, realmente, e quem comprou a Xbox o leitor de disco? Santô, né? Xbox Series X Series X Não, e olha, é verdade, e tinha uma galera que tava zoando a galera que comprou, por exemplo, os... Porque tem o Playstation e tem o Playstation sem disco, e a galera ia aí, comprou sem disco e tal, aí, tá vendo? O jogo virou, não é mesmo, aparentemente? Realmente, isso aí é... O Playstation sem disco, inclusive, tem aquele rumor que... É, Wall Digital É, Wall Digital É, mas aquele rumor, lembra do Playstation 5 que havia um... Um negócio que você já compra nele, aí você bota o disco, né? Maluquice É, podia rolar isso Bom O Lucas acabou de virar, mas muito obrigado É, e aí outra parte dessa questão de... Vamos lá A Microsoft também não nega Chegaram pra Microsoft, foram perguntar na Microsoft do Brasil sobre... E esse rumor sobre a questão de localização Eles não negam nem falam Falam, não vão continuar... Esse é o outro problema, né? Esse é o outro problema Porque você pode... É, era simples Era só você, literalmente, acabar com esse burburinho, né? Que as pessoas agora vão ficar falando disso Olha, vai, vai, acabou, cara Você tem noção? A gente tá todo dia aqui lutando, batendo numa empresa Que ninguém questiona os jogos dela Ninguém questiona a qualidade do jogo, eu não entendo Ninguém é maluco Agora a gente tá há anos batendo na tecla de que essa empresa tem que localizar os seus jogos Pra sair uma parada como essa De uma empresa que a gente... E tem pessoas que são contra isso No programa passado eu falei aqui, ó Microsoft, todos os jogos... Cara, assim, tá muito estranho É... E cara, eu odeio, logo ele vai falar Ó, gente, pra quem tá chegando agora O Flow Games entrou em contato Isso Com o pessoal da Microsoft Brasil E eu li a declaração oficial deles Certo? E a declaração oficial deles foi essa aqui que eles responderam Então eles nem confirmam E eles também não negam absolutamente nada Só que, cara Se não tivesse nada, eles já iam falar, né? Ó, não tem absolutamente nada disso Sim Sabe? Não tem nada Acaba... Você já acaba com as fofocas Você já acaba com o papo torto De, de repente, a desinformação chegar nas pessoas Eu também não sei se o pessoal da Microsoft Brasil poderia também falar Não, muitas vezes não pode realmente Que aí, né? As vezes... Vem o rumor E eles não podem falar Eles têm que pedir autorização pra Microsoft A Xbox Brasil aqui A Microsoft Brasil Sei lá É de enfeite, cara É de enfeite Não serve pra nada Não tem autoridade pra responder nada E essa declaração oficial E essa declaração demora pra chegar Isso Você é desculpa Para ativismo, claro Sim Mas, assim É bom que Sabe quem tem que chegar logo? E eu acho que ele vai fazer isso É o Phil É É chegar Você acha que o Phil vai falar sobre o Brasil? Pois ele tem que falar Ele tem que falar Ele é o Phil Spencer, velho E assim Mas, vamos lá Rumor Mas se isso aí for confirmado Isso é um completo desastre Isso aí é um... Não É Caso você confirme Pra mim é um retrocesso absurdo É Só que você tá mandando uma batalha aí De vencer a Playstation no mercado do brasileiro Que é a Playstation muito grande, né? E isso aí Nossa Senhora É um chute no pé deles Que é difícil de levantar Porque não tem razão Porque não tem razão E eles são o exemplo, né? Eles têm todos os jogos quase dublados Localizado É incrível Enfim Cara, mas assim O que a gente quer? A gente não cogitou Isso é desesperado Não, mas não tem motivo É E a Xbox só cresce no Brasil, né? Tira Elas têm Sim Eu fico pensando Cara, isso tudo realmente Graças ao Gamepad Que a Microsoft Vem crescendo muito aqui E ela fazer isso aí Meu irmão Ela vai fazer com que as pessoas Abandonem o videogame As pessoas não vão ficar Por causa do serviço Jogando jogos Sem uma dublagem Tem pessoas que não gostam De jogar nem com Só com legenda, velho Mas Acabou, velho Acabou Vai ser bom com isso aqui Tem crescido muito no Brasil Então Isso aí é Retroceder, né? É Voltar para o Brasil Tá muito estranho A gente sabe como é que surge Esse rumor Por que que isso surge? De onde sai? Não, só foram os lojistas Os lojistas Logistas? Não, não A parada da localização Ah, não Isso aí Exatamente A gente está tentando descobrir De onde saem as coisas A gente tem que ver Como é que surge isso Porque A gente está discutindo aqui Lembra bem, rapaziada A parte da mídia física Isso É isso A parte de localização Isso é rumor por enquanto A gente não tem informação De que isso vai acontecer A gente entrou em contato Com o pessoal da Microsoft E a resposta Você pode repetir, por favor? A resposta da Microsoft Vamos repetir A gente entrou em contato Com o pessoal da Microsoft Que isso é muito importante Isso é sério, na verdade Então Para não ficar esse negócio De desvio de informação Falamos diretamente A resposta é o seguinte A declaração oficial da Microsoft É Em Xbox Em Xbox Sempre buscamos maneiras diferentes De continuar trazendo aos fãs O melhor conteúdo Para jogar no dispositivo Que eles desejam A comunidade pode continuar A aproveitar nossos jogos Por meio de códigos digitais Ou em seu primeiro dia Através do Game Pass Estamos ansiosos Por incríveis 12 meses Que temos pela frente Então Não falte Essa resposta É uma resposta padrão De um Literalmente Resposta completamente automática Meu Deus do céu Eu passei isso aqui Para você Patético demais Discurso que eles já Vêm falando há muito tempo Nesse que Eles querem que você Jogue no console Que você quiser E que o Game Pass É Day One E que 12 meses No futuro Vão ter vários jogos Que é o que eles falaram Ano passado Exatamente Então não tem nada novo E não tem nada a ver Com o assunto Que a gente foi perguntar Porque provavelmente O pessoal do Florent Falou sobre isso aqui Exatamente Localização no Brasil O que é de verdade Que eles responderam isso Então mas é nada Eu acho que é um pouco Do que vocês falaram mesmo Eles viraram para o global Não pode falar nada Isso aí eles mandaram A resposta padrão Mas isso não é para segurar Não então é porque Não Exato Mas o que acontece Se eles não respondessem Qualquer coisa era muito pior É Que aí o povo já ia dar Tudo com certeza E valeu Entendeu Porque o julgista Não é porque não responde nada Não eu sei Mas pelo menos tem A da cara são eles Que tipo Pelo menos eles estão presentes É o meio de dar uma controlada No que está acontecendo Tentar segurar É Que em breve falaremos mais Sabe uma coisinha É Ó O Vinicius Cagli De 1990 Boa sexta Cadê o Micali Já falamos aqui Pedro Vassalava Não vai ter mais Mídia física de Hogwarts Legas para o Xbox Por exemplo Pedro Vassalava Não sei essa informação Mas já seria Posso ver aqui um comentário O Diego mandou assim Cross A partir do momento Que você vende Um videogame Que tem entrada Para CD Tem que ter Mídia física Nesse mercado Xbox E o Series X É isso O Series X Quando lançaram O videogame 100% digital Aí as empresas Tiram do mercado Então cara Mas aí Essa é a grande questão Que a gente está discutindo E isso aí Mas aí Eu não sei Mas pode ter Algo na legislação brasileira Que Considere isso legal Pode ter Algo na legislação brasileira De você parar de fazer Você vende um aparelho Que tem bagulho Mas você não vende O negócio que você gosta É Então Tá aí O David Jones Fez um comentário Interessante Cara Eu acho que a Microsoft Não poderia deixar De vender Mídia física Aqui no Brasil Pelas leis Que existem aqui Ainda mais Que ela lançou Um aparelho Que tem Entrada para isso Mídia física E você não distribui Mídia física aqui O que ele falou Faz sentido Interessante isso aí O próprio Switch Quando eles lançaram Eu acho que não tinham Jogos ainda Eles lançaram O primeiro Switch No Brasil Quando eles voltaram Lançaram o Switch Depois dos jogos Depois dos jogos Mídia física Eles aproveitaram Digital É Aproveitar Não sei como é que funciona Vai até depender É triste De qualquer forma Muito triste O Slavoge 06 Vodei O Xbox Series S Se roda 4K Eu sou o Series X Cara Eu só jogo no Series X Não roda 4K Não rodo O Jonathan O Jonathan O Jonathan Souza O Jonathan Souza O Jonathan Souza Falou logo agora Que eles têm zilhões de estúdios Mas a localização Seria só dos exclusivos As publicadoras Vão continuar traduzindo Independentemente Sim Os jogos que são feitos Pelas publishers O Ubisoft E aí Ativismo E aí Eles que Têm mais lindo Lá Aos poucos Estão virando Todos os jogos Então Exatamente O Batateu Os jogos Vocês viram que o Dark Souls 3 Tá mais caro Que é o The Ring Na Steam Bizarro demais O Lula Souza Falou Boa noite a todos Faltam poucos dias Para o Rogue One's Legacy Eu ouvi falar Que tem um tal De Nouveau Que faz o jogo perder Poucos performance Talvez O jeito que vocês São tão altos O que eu acho Cara De Nouveau é uma merda De Nouveau é um anti É um anti Hack De torrent Ah mas é No PC Só É no PC E sim De Nouveau Tem vários problemas Todos os jogos Tem de Nouveau É um DRM De Nouveau jeito Então assim Voltar isso no seu jogo É do lado Viu Mas agora Voltando No que o menino Disse lá É o voltado Do CD E de mercado Isso Tá Eu fico pensando Não Na localização Que eu dei Eu fico pensando Porque A Microsoft Comprou o Bethesda Por exemplo Só que a Bethesda Ainda tem As pessoas Que trabalham Para a Bethesda No Brasil Entendeu E respondem Para a Bethesda Global Então Fico pensando Que talvez Até esse Jogo da Bethesda Vão ser traduzidos Se a Bethesda Quiser Entendeu Porque eles Funcionam meio Em Independente Pode ser Eu não sei Será que a Mojang Traduz Em vez de a Xbox Traduzir É Eu não sei Nossa Tá muito calor O cara São donos São donos De várias Empresas Sim Será que eles Ditam Todas as empresas Que eles são donos Ou as empresas Podem fazer É a tal da liberdade Que eles dão Para as empresas Também Mas cara É Porque se você pensar Aí é ruim Eles comprar Porque eles vão Comprar a empresa Para não ter Logilização Se a empresa Não fosse Comprada Teria Logilização É porque É muito estranho Isso aí Vamos dizer Para que a pessoa Se confirme E o cara Tá estranho Parece que Assim O que eu tô Sentindo Agora E eu acho Que não tem Nada Eu não sei Como surgiu A história Da localização Que é o rumor Eu não sei Como isso surge Mas não faz Sentido Não faz sentido Eu não consigo Enxergar o negócio Ah tá Beleza Não faz sentido Imaginar o porquê É Então é muito provável Que não seja Que logo eles Esperam Se eles missam Hoje é sexta Então assim Segunda-feira É Segunda-feira Já tem que ter Um posicionamento Melhor Do que esse Que foi agora Posicionamento Mais Mais incisivo Para falar Sim ou não As coisas Sabe Mas eu imagino Que eles estão lá Frio Nessa sexta E vão ficar No fim de semana Trabalhando Tá acabando O vídeo deles E assim Microsoft A gente Vamos ver Esse finalzinho Como vocês Foram muito vagos Em tudo o que vocês falaram Nós estamos aguardando Informações Falou A gente fala Aqui na hora Vago É a palavra exata Se vocês quiserem Ter um posicionamento Mais firme Sobre o que está acontecendo Por favor Mande pra gente Que a gente Fala aqui na hora Entra em contato Com a gente Também Qualquer coisa Dá pra entrar Com chamada ao vivo Faz Se vocês quiserem Vem Porque É pessoal Vídeo aí chegou ao fim Né Cara Assim Eu achei que eles tiveram Ali umas opiniões Bem coerentes Né É Cara O que complica É isso Né A empresa Ela não Tem um posicionamento Cara E isso deixa a gente Agoniado A gente quer saber Pô Eu acho que a questão Da dublagem A localização Meu amigo Isso realmente Eu acho Que Esse rumor Realmente Eu acho que Não vai se concretizar Agora A questão das mídias físicas Eu acho Que Infelizmente Ainda mais Que Já foi Saiu uma notícia Que os Os lojistas Não Não receberam Resident 4 De Xbox Nem o O jogo Do Harry Potter Né Então Isso aí Já é um indício De que Realmente A Microsoft Quer dar fim Realmente Às mídias físicas Pelo menos Aqui No Brasil Agora A questão Da dublagem Cara Se ela fizer Isso aí Vai ser Um erro Brutal Enfim Cara O que Vocês acharam Do vídeo Deles No geral Vocês acham Que eles passaram Pano Eles foram Coerentes Eles pegaram Leve Enfim Comenta embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha Se puder E lembra do canal Para estar dando Aquela força Extra Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis